Para entender como e por que a variação da pressão é uma perturbação do equilíbrio, precisamos da equação geral dos gases. Essa equação possui uma conexão com a reação química que está representada pelo fator N. Este fator é uma unidade de quantidade de matéria que é o mol, assim como o grama é uma unidade de massa. E numa reação, o mol está associado aos coeficientes da reação. O fator V é o volume. E quando dividimos N por V, estamos determinando a concentração por quantidade de matéria, ou como já foi chamada, é a própria molaridade. A mensagem que esta equação transmite é que a pressão é uma função da quantidade de matéria e o seu volume, de modo que a pressão será dependente da concentração. Quanto maior a população de moles em determinado volume, onde a reação ocorre, maior é a pressão exercida pelo sistema. Transferindo isto para uma reação, quanto maior forem os coeficientes da reação, maior será a pressão esperada pelo sistema. Compare os dois sistemas reacionais, a síntese da amônia e a dimerização do NO2. Contabilizando os coeficientes, a síntese da amônia tem uma população maior de moléculas do que a dimerização do NO2. Se as demais condições forem todas iguais, o efeito moderador devido ao aumento da pressão será muito mais acentuado na síntese da amônia do que na reação de dimerização, devido à maior diferença entre as quantidades de reagente e de produtos. Um sistema gasoso altera a sua pressão pela diminuição ou aumento de volume, ou pela adição de um gás inerte. Esta figura mostra a reação de dimerização dentro de um frasco munido de uma tampa móvel. No primeiro momento, o sistema está a 25 graus centígrados numa pressão de 2,5 bar, com um volume de 5 litros. No interior do frasco, bolinhas verdes pelo NO2 e bolinhas vermelhas pelo NO2O4 ilustram as modificações do sistema pela variação do volume. Quando um gás for comprimido pela tampa móvel, a diminuição do volume de 5 para 2,5 litros resulta num aumento imediato da pressão de 2,5 para 3 bar. O equilíbrio responde produzindo mais tetróxido de dinitrogênio, o que reduz a quantidade de matéria total de gás presente, aliviando a tensão sobre o sistema. Em outras palavras, o aumento da pressão num sistema reacionário favorece o deslocamento do equilíbrio para o lado da reação com menor número populacional, ou, se quiser, com os menores coeficientes. No nosso exemplo, a quantidade de NO2 deve diminuir e a quantidade de NO2O4 deve aumentar. Deste modo, espera-se que a síntese da amônia alcance maior eficiência quando estiver sob pressão, assim como a dimerização do NO2. Vamos falar sobre o efeito da temperatura no equilíbrio e a sua constante. O efeito que a temperatura tem sobre o equilíbrio depende se a reação será endotérmica ou exotérmica. Num sistema exotérmico, os reagentes contêm mais energia que os produtos. Como consequência, a diferença de energia entre ambos flui para fora do sistema. Se uma reação exotérmica for aquecida, este evento deve ser anulado ou minimizado quando a reação se deslocar no sentido de recompor os reagentes, isto é, a população que retém maior energia. A variação da temperatura, além de causar um deslocamento de equilíbrio, também afeta o valor da constante, conforme veremos nos exemplos a seguir. Vamos comparar dois sistemas. A reação de decomposição do cloreto de nitrila é uma reação que se processa com a absorção de calor. É uma reação endotérmica. As ligações nos reagentes, para serem desfeitas, precisam de uma energia maior do que o sistema contém. Daí a necessidade de receber calor. O calor absorvido será armazenado nos compostos que se formam como produtos. A energia livre dos reagentes é menor que a energia livre dos produtos. O sistema se desenvolve com o aumento de energia e o valor da entalpia é positivo. Para consumir o aumento de energia, o sistema desloca-se no sentido de formar os componentes que guardam maior energia livre. Preste atenção neste outro exemplo. A reação de dimerização do dióxido de nitrogênio se desenvolve com liberação de calor para o meio ambiente. Isto ocorre porque os reagentes contêm mais energia do que os produtos. E o sistema precisa se desfazer dessa diferença de energia para adquirir a estabilidade do equilíbrio. Ao resfriar o sistema, retirando o excesso de energia, abrimos espaço para a formação de mais produtos. A entalpia é negativa, indicando que o sistema evolui com diminuição de energia. No caderno de reforço, os problemas mostram as situações aqui discutidas em termos numérios, o que permite uma melhor interpretação do efeito pressão e temperatura sobre o equilíbrio. Este tema fecha os módulos do equilíbrio e espero ter contribuído para facilitar a aprendizagem. Muito obrigada!